Oi, 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 gente! Bom, hoje eu trago para vocês uma maquiagem de outono com umas cores que também estão se usando muito que é a sombra vermelha Bom, e nessa maquiagem eu também passei o eyeliner branco eu tenho assim um cintilante no eyeliner e hoje ficou muito bonitinho ficou diferente daquelas maquiagens que a gente está sempre vendo e as gringas, como falam, aquelas meninas dos Estados Unidos elas estão começando também a usar esses tipos de maquiagem às vezes elas só usam o mesmo eyeliner só branco mas para não ficar assim só o eyeliner branco eu decidi fazer o preto para ficar bem marcado o olho, marcado com preto, tons assim escuros e coloquei o branco contornando o eyeliner preto Bom, essa maquiagem é bem cara de outono espero muito que vocês gostem, que aproveitem e então bora lá começar o passo a passo vou colocar aqui fita-cola para fazer o delineado bem certinho lembrando que se a gente colocar fita-cola a gente tem que tirar o excesso da fita-cola nos dedos e depois cola aqui e não tira a base se tira a base o retoco agora vou usar esta sombra avermelhada e vou esfumá-la bem aqui no côncavo no canto externo ao canto interno com a mesma sombra essa sombra avermelhada eu vou passar aqui no canto externo da pálpebra só até aqui no meio agora vou usar esta sombra de castanho e com o pincel lápis vou passar aqui marcando o côncavo agora vou usar esta sombra da paleta da Kiko que é um tom pérola e vou passar aqui na minha pálpebra no canto interno do olho bom e agora vou passar o eyeliner eu vou usar eu sempre uso este aqui que é em gel vou começar a fazê-las assim bem puxado bom e agora vamos passar para o eyeliner branco quem quiser pode só usar este eyeliner sem ser com o preto mas eu resolvi misturar os dois para marcar direito com o preto assim deixa o eyeliner normal e deixar assim o olho mais marcante e depois resolvi colocar por cima o branco como está aqui neste que dá assim um arzinho mais bonitinho com brilho sobressai um pouquinho mais bom basicamente o que vou fazer é contornar o eyeliner preto e vou contornar com o branco como já contornei aqui um pouco agora vou misturar este vermelho com este castanho com este castanho e vou passar aqui debaixo dos meus cílios inferiores e com este pincel reto eu vou passar aqui bem entre os meus cílios inferiores para marcar dá uma marcada e pronto agora vou passar este rímel da Colors que é este que ultimamente eu tenho passado sempre vou passar nos meus cílios de cima e nos de baixo bom e agora vou colocar estes cílios postiços quem não tiver cílios postiços pode só colocar rímel e já volto com eles pronto agora vamos passar para o batão eu escolhi este batão que é vermelho vermelho cereja e pronto gente eu coloquei este batão que é um batão vermelho cor de cereja mas vocês podem optar por um batão um pouco mais escuro como cor de vinho etc e eu vou colocar agora um batão cor de vinho para vocês verem como vai ficar eu acho que vai ficar mais bonito porque vai condizer melhor com os olhos e pronto ele fica assim ele é mate ainda vai secar e é da Kiko é este aqui da Kiko esta parte se eu passar só esta parte ele fica mate se eu juntar com esta por exemplo passo esta e depois de cima passo esta ele fica tipo um gloss não ele vai ficar assim um brilhinho mas não vai ficar mate se vocês quiserem podem colocar até um vermelho um pouco mais acima mais escuro ainda e bom gente é isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo se gostou não se esqueça de colocar um gostei para mim se inscreva também no meu canal para ver os próximos vídeos beijão enorme e até a próxima